É antes. Podemos. Com licença. É curioso. Parece que eu vos vejo mais agora que não trabalham para mim de quando o faziam. Desculpa o incomodado. Manuel, nós queríamos falar consigo. Sobre um assunto muito urgente. Ah, eu já estou habituada, Marta. As pessoas vêm sempre falar comigo sobre assuntos urgentes. O que acontece é que muitas vezes aquilo que é urgente para os outros, para mim é absolutamente insignificante. Não, não, não. Mas desta vez vai querer ouvir. Vai ver que é importante. É um assunto que nós já falámos consigo, é verdade? E sabemos como detesta repetir assuntos. No entanto, nós gostávamos muito de discutir consigo a situação do Luís. Tu, Luís. Porventura, quando vocês entraram, repararam-se havia ali na porta uma placa que dissesse Polícia Judiciária? É o seguinte, o Luís é de facto um homem perigoso. Ele ameaçou a escola, que faz parte do seu grupo. Esse assunto já foi resolvido e eu sinceramente não vejo a relevância desta conversa. Eu não gosto de estar a perder o meu tempo com assuntos que não me dizem respeito, que são devaneios. Nós percebemos o seu ponto de vista, Manoel. É sério que percebemos. Mas, por favor, ouça o nosso. O Luís esteve muito tempo desaparecido. Quando ele apareceu, provocou pânico imediatamente. O que é que pode acontecer da próxima vez que ele aparecer? Como é que nos podemos defender? Marta, a segurança já foi reforçada. No hotel e até no bar. Ok? Portanto, se vocês insistirem em vir falar de assuntos que não me dizem respeito, eu receio haver-me obrigado a livrar-me de vocês. Como assim? Por amor de Deus, Manoel, nós estamos a tentar ajudar. E eu estou só a brincar. Eu sei que a segurança é muito importante para vocês, talvez até mais a dos outros que a vossa. Mas agora, se não se importam, eu preciso mesmo de trabalhar. Portanto, agradeço-vos. Eu tenho uma reunião importante. Claro. Conceito. Peço desculpa por incomodá-la. Não, 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 não Amém.